Até que enfim, a polícia aparecendo pra tirar esse bando de idiotas aqui de frente da base aérea de Cumbica. Que maravilha! O que não é da sua conta, filho da puta! Japonês do caralho! Faz isso ali perto! Faz ali perto! Bundão do caralho! Brocha! Esse japonês, filho da puta, tentou jogar meu celular no chão. Boa tarde! Até que enfim, uma atitude. Cambada de trouxa tão saindo agora. Ótimo! Muito bom! O débil mental! Débil mental! Polícia, parabéns! Polícia, parabéns! Parabéns, policiais! Parabéns, bombeiros! Parabéns! 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 Parabéns, parabéns! Vai terminar o dia laboral para o APM.